Oi gente, eu sou a Pamela Vick E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês Uma make roxa, chique e fácil Pra você poder arrasar na noite, amiga Então, vamos lá! Bom, amigas, então já preparei minha pele Já limpei, tonifiquei e hidratei Então vamos começar com a base Vou usar essas duas bases aqui, ó Da Fale Beauty e da Sarah's Beauty Esturei aqui as duas Aí eu vou fazer aqui a aplicação com a esponjinha Amiga, vocês não reparam que eu tô de cabelo preso? É porque tá muito quente, entendeu? Tá muito quente, São Paulo deve estar achando que aqui é praia Deve estar achando que tem um mar pra gente se jogar Que todo mundo tem piscina O tempo daqui dessa cidade tá perdendo a noção Base aplicada aí de corretivo Eu vou usar esse aqui da Fale Beauty na cor 2 Fiz as áreas de iluminação E aí eu venho dando batidinha Contorno, então, eu vou usar esse aqui da Max Love na cor 2 E ele é simplesmente perfeito Contorno aplicado Agora eu vou usar o blush E de blush eu vou usar essa paletinha da Sarah's Beauty Que é perfeito Eu vou estudar esses dois tons aqui, ó Não, na verdade eu vou pegar só esse aqui, ó Aí eu venho aqui aplicando na maçã Pra deixar a bochechinha bem bonita Bem realçada Eu amo, né? Blush feito E, gente, ai Cada vez que eu uso esse blush eu me apaixono mais Meu Deus, ele é muito lindo Esse tom em específico eu amo Então vamos para o iluminador Eu vou usar esse aqui da Mahave O pó da noiva na cor Branco Bell Ó, ele é em pó Vou pegar ele aqui E vou aplicar bem aqui No ponto alto do rosto Esse iluminador também, amigas Ai, toda vez que eu uso É um choque É uma emoção É um sentimento bom Que vem Amigas, ele é perfeito Então vamos selar essa pele Eu vou selar com esse pó aqui Da Dona Alice O Paulo NAR Venho aqui dando batidinhas Bom, amigas Então fiz minhas sobrancelhas Com o lamination da Miss Rose E bora fazer esses olhos roxo Bem marcante Bem bapho Eu vou usar essa paleta aqui Da Pink 21 A Color Shock Vou começar com esse pincel aqui Da Macrylan Que não tem numeração Mas ele é parecido com o W É... Aquele que eu uso sempre W905 Alguma coisa assim Acho que é isso É o mesmo modelo de pincel Vou começar com esse tom de roxo Aqui bem bonito E só lembrando vocês Que vocês podem adaptar essa maquiagem Não é porque eu vou fazer roxo Que vocês tem que fazer roxo também Uma maquiagem que dá pra você brincar bastante Assim, dá pra fazer De várias outras cores diferentes Aí ó, vou dando batidinhas Aqui no cantinho Levo aqui pra cima Não vai quebrar na hora que eu relaxar o olho E poder aparecer Aí eu vou esfumar aqui a bordinha E vou fazer um gateadinho Eu quero essa maquiagem mais gateada Levo aqui pra dentro também, ó Mão leve na hora de fazer o esfumado Em amigas Ó, com o movimento de vai e vem Principalmente na hora de puxar o gateado Que não é obrigatório puxar o gateado Você faz se você quiser Quanto mais pra fora for Mais leve a mão fica Aí amigas Agora eu vou vir no pincel A12 Da Macrylan E eu vou pegar esse tom aqui, ó Do lado do roxo Que é um tom assim de magenta Tira o excesso E aí eu vou só dar uma esfumada aqui nessa borda E assim, eu não quero pigmentar essa cor Eu só quero criar uma transição Pra deixar bem bonito Aí ó, venho com o movimento de vai e vem E a mão é extremamente leve, tá amigas? Extremamente leve mesmo Aí agora, amigas, você vai pegar uma sombra cintilante Bem bonita Ou seu iluminador Que é o que eu vou fazer Vou pegar o pó da noiva da Mahave Que a gente usou na pele E aí com o mesmo pincel que a gente fez no primeiro tom Com o mesmo não, né? Esse aqui na verdade é outro Eu vou pegar aqui E vou aplicar, ó Aqui no começo do olho Olha que lindo, amigas Eu vou dando batidinhas Aí é só dar uma esfumadinha Com a mão bem levinha Fazendo um movimentinho de vai e vem Aí pega o pincel do rosto E vem dando um acabamento aqui por dentro Aí, amigas Esse passo seria opcional, tá? Mas eu vou fazer porque eu acho que vai ficar muito bonito Seguinte Eu vou pegar um glitter em gel Esse aqui é da coleção da Noiva Cadáver Com a She Glam Ele é um glitter em gel muito lindo Aí eu vou pegar com o pincel que a gente usou Vamos ver se vai dar certo Eu não sei se vai Aí eu vou aplicar aqui por cima Dando batidinhas É, não rolou muito não, amigas Vou pegar com o dedo mesmo É isso, então A maquiagem Como vocês viram, super fácil Super fácil mesmo Aí agora Só dar acabamento Você pode puxar um gatinho Pode fazer um delineado esfumado Ou pode fazer o que eu vou fazer agora Que é pegar o delineador Eu vou usar esse aqui da Alô e Neve Aí eu vou puxar um traçado Aí agora, amigas Eu vou pegar um pouquinho de sombra líquida preta Mas você pode pegar sombra normal mesmo Ou em pó preta Vou só dar uma esfumadinha aqui no final Vou dar umas batidinhas Já meio que fazendo um gatinho Assim, bem De leves Esse pincel aqui que eu tô usando É da Class Vogue É o 306 Aí, amigas Apliquei corretivo aqui embaixo Daí eu vou vir na sombra roxa Com o pincel B907 da Macrylan E aí eu só venho aqui depositando esse tom Aí eu vou vir com o pincel BT11 da Macrylan E o tom de magenta E aí eu vou só esfumar aqui Bem de leve Aí, amigas Pra dar acabamento, assim Deixar tudo bem perfeito Eu recomendo vocês verem com pó compacto Eu vou usar esse selfie aqui da Ruby Rose Na cor PC44 Você vem com o pincel bem fofão Esse aqui é da Macrylan O W912 Vem passando aqui embaixo, ó Já vai arrumando o gateado São detalhes, amigas Acabamento É tudo na maquiagem Agora eu vou passar máscara de cílios Vou usar essa da Natura Faces Recomendo colocar o espelho bem aqui assim embaixo, ó Tá vendo? Que aí vocês não borram Porque quanto mais em cima a gente põe Mais a chance de borrar Aí quando for passar embaixo, sim O legal é colocar o espelho bem em cima Assim, no olhar, ó É, a chance de você borrar é menor Então vamos pra boca E aqui na boca eu vou primeiro contornar Com esse lápis Da lapiseira, né Da Ruby Kiss Na cor Has Still Nut Honey Acho que é assim que fala Aí eu vou vir com o pincel Esse aqui é de um kit Da Belle Angel Aí eu só vou dar umas batidinhas assim, ó Pra eu dar uma espumada E aí eu vou passar esse gloss aqui Da Boca Rosa Na cor Avril Que ele tem esse tom azulado lindíssimo Que vai combinar super com essa maquiagem Vou colar os cílios postiço E aí eu já volto com o resultado final Dessa make pra vocês Tchau 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 Bom, gente Então foi este o resultado Da nossa maquiagem O que que vocês acharam, amigas? Eu tô muito chocada Achei que essa make ficou muito bonita Essa cor Não sei o que que rolou aqui nessa make, amigas Mas ela valorizou muito os meus olhos Eu achei Vocês acharam? Eu gostei bastante Ficou muito chique, entendeu? Perfeita pra você ir pra festas É... balada Ou é boate Não sei como é que o povo fala Enfim, é uma maquiagem realmente bem versátil Colorida Porém chique de usar, entendeu? Dá pra você ir adaptar pra qualquer ocasião Eu curti bastante dessa proposta E quero saber de vocês O que que vocês acharam dessa make? O que vocês usariam, amigas? Essa maquiagem em algum lugar? Comenta pra mim aqui embaixo Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações Se você não perder nenhum vídeo Me segue lá no insta Que é arroba Pumeloveconerline Um beijo E até o próximo vídeo 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 Obrigado.